Gente, vou aprontar uma pegadinha agora Porque é o seguinte, eu tô aqui na Dominus Pizzaria E eu vou pedir online Só que eu tô aqui Quero ver como que vai ser isso Peraí, ó, você entra no site Dominus.com.br Aí você faz um cadastrozinho que é bem rápido Pronto Entrei Vamos ver, quero só ver o que que vai ser Morrer Ah, para! Não acredito que você tá aqui Aqui para você ver o quanto é rápido Eu quis fazer uma pegadinha Sai surpresa Dominus.com.br Gente, que maravilha Não, é muito rápido Bom, a gente quando pede aqui, já é muito rápido Se você pedir da sua casa É muito rápido também Agora, além da gente poder pedir online, pode pedir pelo telefone também, né, Micaela? Com certeza, gente Não esqueça o nosso contato 39278007 Deixa eu te falar um negócio, tá tendo uma promoção aí Da raspadinha, né? Com certeza Aqui você na compra de um combo Vem uma raspadinha E na próxima visita você retira aquilo que ganhou Olha só E o que que a gente pode ganhar? Ainda pode ganhar um chocobread Um jips, um mini parme E olha, a melhor Um ano de pizza grátis Um ano de pizza grátis? Um ano! Eu quero arraspar Depois você traz uma para mim Já que eu pedi Com certeza Gente, Dominus Pizza Uma delícia aqui em Brasca Agora é o seguinte A caixa é de delivery Mas vai lá pegar um prato pra mim que eu vou comer Com certeza eu pego agora Vamos lá esperar um ontem Tchau Tchau Toma